Bom dia, Leste e Nordeste, Minas, salve o som! Na hora boa, na hora sagrada, chegando aqui na TV Leste, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral, a partir de agora, nesse momento em diante. Você sabe que Jequitinhonha, Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce é destaque aqui na Pioneira! Obrigado, Leste e Nordeste, Minas! Não me abandone porque tem informação, notícia atualizada e entretenimento, sim! Na pegada do BG, com a assinatura da Pioneira, a TV Leste. Eu, você, sua família, todos nós somos parte desse Timácio da Informação! Vem comigo! Terça-feira, dia 27 de setembro, 28, 29, 30, acabou nela a mão. Nosso Deus! Aí vem o melhor mês do ano, tá? É outubro aí? Eu explico um dia por quê! É, dia 19, nasceu um tesouro! Sério, é ouro puro! Você é o espelho que repete a imagem do Senhor! Ah! Dia 27 de setembro de 2022! E o BG está no ar, com imagens ao vivasso da nossa supercâmera no Pico da Bituruna, mostrando a região da Avenida Minas Gerais, essa avenida, digamos, central da nossa cidade. Começa aqui na borda do Rio Doce, vai atravessando, passa Marechal Floriano, passa Israel, Pablo Leodora, passa Fospena, 7 de setembro, passa o viaduto Mergulhão, vai embora, atravessa a praça chamada Valdinelli, vai parar lá na rotatória, lá perto da minha casa, Lamont, vai sair lá na BR-116, é a Avenida Minas Gerais, tem também imagens da nossa câmera da TV Leste instalada no prédio da emissora, em GV, mostrando a Vila Bretas. Oh! Gostei dessas nuvens aí, Jairão! Olha só! Parece neogudão, né, Lamont? Mas não é algudão não, é nuvem! Isso é nuvem, rapaz, não é algudão não! 32 graus de temperatura, obrigado Valadares, obrigado região, pela audiência sensacional! Nacional desse balanço geral, umidade relativa do ar entre 31% e 99%, enche-me a xícara d'água ali, Lamontier, enche-me a xícara d'água ali, ó! Não tem voz que aguenta essa oscilação aqui, não é! Nesta edição você vai ver, vem comigo! Operação conjunta das polícias civil e militar no Nordeste Mineiro, termina com a prisão de quatro foragidos. Vamos falar disso aqui hoje, né? Prefeitura de GV promove reunião sobre fiscalização dos trenzinhos da Alegria. Naturalmente, isso provocado pelos recentes homicídios que ocorreram envolvendo aí personagens do trenzinho, né? Importante discutir sobre isso. Gostei! Cinco pessoas são detidas após pedir pizza. Ó, ó! Não pode pedir pizza mais não, Jarão? Ah, esses pedir pizza e assaltar o entregador em uma antena. Aí não, aí não pode não. E as notícias não param por aí. Tem esporte, tem entretenimento. E a sua participação no WhatsApp 9, 911-1443. Obrigado a você que nos assiste pela fanpage da TV Leste no Facebook. E a você que nos segue no novo Instagram da TV Leste, arroba TV Leste OF. E no meu pessoal, Nicometro Felício. Vem comigo quem tem informação no ar. E...